Aê! É o DJ Gluto, pô! Moleca babo! É o Gluto, burra! É o canal hit dos bailes, só manelão avançado, hahaha! E aí Toque, 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 toque Então vamo pro quarto comigo Pelando e você tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta, puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa É o clu do burra Toque, toque, toque Toque, 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 toque Então vamo pro quarto comigo Pelando e você tá com força na minha piroca Senta, 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 só puta gostosa